Hoje eu vou mostrar pra vocês como a minha jaqueta foi disso pra isso Eu encontrei esse modelo no brechó E fiz alguns ajustes para deixar do jeito que eu queria E depois eu fiz alguns desenhos abstratos com a tinta de tecido E em seguida eu usei a tinta neon spray E construí camadas com a tinta Com riscos mais suaves e riscos mais marcantes Logo depois, com a ajuda de um pincel e da tinta branca Fiz respingos e pinceladas E esse foi o resultado Se você gostou, já me segue pra mais vídeos